Atores reagindo às suas vozes dubladas Tom Holland, o nosso querido Homem-Aranha, ficou impressionado ao assistir um trecho do filme Capitão América Guerra Civil, dublado em português. Temos também a reação do incrível Adam Sandler ao assistir sua voz dublada em um trecho de um de seus filmes. Ele até achou sua voz dublada parecida com a dele. E por fim, vocês vão se surpreender com a reação do Tom Kenny, a voz original do famoso personagem Bob Esponja, ao ouvir a sua voz dublada em português pelo também talentoso ator Wendell Bezerra.